Novo dia surgiu E o povo que andava nas trevas viu Uma intensa luz deu clarão Tua glória A resplandecer, novo povo a trilhar Um caminho aberto por Tuas mãos Obra nova em mim Já podemos ver nova criação Somos nós este povo alcançado por Tua luz Fruto da Tua obra na cruz O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao comigo a vitória Poder, honra e glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao comigo a vitória Poder, honra e glória Ressuscitou Um só povo, um só corpo, um só canto Pra Teu louvor Tua igreja Como igreja, Tua esposa celebra o Teu amor Soberano Soberano Majestoso Glorioso Vencedor Todos juntos Povo e festa Amém O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao comigo a vitória Poder, honra e glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao comigo a vitória Poder, honra e glória Ressuscitou Ressuscitou Um só povo, um só corpo, um só canto Pra Teu louvor Teu louvor Tua igreja, Tua esposa celebra o Teu amor Teu amor Teu amor Soberano Majestoso Glorioso Vencedor Todos juntos Povo e festa Um banquete Que não fim dará Que não fim dará O Senhor Senhor Nosso Deus Que merece o louvor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao comigo a vitória Poder, honra e glória Ressuscitou 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 As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Ai Jesus mudou minha sorte Ai Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Ele do Talvez Mas Jesus mudou minha sorte Completo Essa federa Não era fim O meu Deus É o que ele O Filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Não me parecia Não me parecia Não me parecia Não me parecia Tenha uma bola Sem uma bola Quinta 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 Deixar Vão